Em destaque na primeira página, os 10 anos do Correio da Manhã Canadá e os 5 anos da CMC TV. Uma história de sucesso graças ao apoio da comunidade luso-canadiana. Nas páginas 14 e 15, 10 anos do Correio da Manhã Canadá e 5 anos da CMC TV. Um projeto que nasceu em 2012, com uma proposta diferente de trazer as notícias que interessam à comunidade luso-canadiana. Nas páginas 34 e 35, Festa dos Ribeira-Quentenses juntou 750 portugueses em Brampton. Celebração do décimo aniversário da Associação de Amigos de Ribeira-Quente de Ontário. Contou com vereadores portugueses e um encontro de amigos de longa data. Na página 36, Gala no Canadá apoia crianças no Nordeste do Brasil. Projeto Sertão Vivo, apoiado pela ONG Life for Lives, de consciencialização e angariação de fundos, serviu para sensibilizar e apoiar crianças da região brasileira que vivem em extrema pobreza. Nas páginas 38 e 39, 22ª Semana Cultural Açoriana, focada nos imigrantes. Até 10 de novembro, Casa dos Açores de Ontário abre as portas às tradições e aos costumes e à história açoriana. Na página 40, campeão do Cantares ao Desafio no Caloura Bar. Restaurante de Patrícia Borges, no Canadá, recebeu o vencedor do concurso da RTP e o Correio da Manhã Canadá marcou presença. Na página 43, restaurante português abre em pleno coração da cidade de Toronto. Inauguração do restaurante Arria, contou com a presença de familiares e amigos. Na página 46, em Portugal, imobiliário dá 2,7 mil milhões às autarquias. Das 308 autarquias portuguesas, só 67 têm uma independência financeira igual ou superior a 50%. Nas páginas 50 e 51, no Desporto, sorteio da Liga dos Campeões com vista para os quartos. Benfica joga com o Clube Rouge, da Bélgica, e o Futebol Clube do Porto mede forças com o Inter de Milão, de Itália. Na Liga Europa, os dinamarqueses do Midtjylland, no caminho do Sporting, e a Fiorentina, de Itália, será o adversário do Braga na Liga Conferência, da UEFA. Na página 52, quarta eliminatória da Taça de Portugal tem início esta terça-feira. Futebol Clube do Porto joga em Mafra o acesso à próxima fase da prova rainha do futebol português. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si.